Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Stardew Valley Mas esse vídeo é um vídeo de notícias né, novidades Normalmente tudo que sai sobre Stardew Valley eu trago aqui pra vocês Quando é pouca coisa eu acabo não trazendo, não fazendo um vídeo e tal Mas quando é um pouquinho mais, alguma coisa mais interessante eu sempre tento trazer aqui pra vocês Normalmente eu não falo muito sobre consoles e tal Mas é porque eu não tenho Stardew Valley de consoles e tudo E eu acabo esquecendo de fazer coisas sobre isso, eu sei que é importante pra outras pessoas Eu não sei se tem pessoas que usam os consoles, jogam né, Stardew Valley nos consoles Assistam meus vídeos, eu não tenho certeza Então se tu for um deles deixa aqui nos comentários tá, por favor pra mim saber Se tem pessoas que jogam Stardew Valley nos consoles também me assistindo É bem interessante pra mim saber isso e poder trazer mais notícias disso quando sair também tá Então vamos falar hoje sobre umas notícias, na verdade uns tweets lá Que o Eric Barone né, que normalmente ele se pronuncia pela Concerned App Que é o nome da desenvolvedora, digamos, criadora do Stardew Valley né Que ele fez, digamos, dessa empresa E ele sempre se pronuncia por ela E ele fez uns tweets lá no Twitter é claro né, obviamente Falando sobre atualização pros consoles e sobre atualização para o PC Então, antes de começar, por favor, não esqueça de deixar o like aqui embaixo Por favor, isso me ajuda bastante Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Ativa as notificações e compartilha esse vídeo que é muito importante E deixa um comentário aqui dizendo se tu joga no computador, no celular ou em algum console Hoje, dia 5 de setembro, na quinta-feira, perto das 2 horas da tarde O Eric Barone né, ele comentou lá no Twitter Que ele tem ouvido a empresa de portabilidade do Stardew Valley Que tá tentando botar o Stardew Valley multiplayer pro console E pra quem não sabe, no videogame né, tanto no PS4 quanto no Xbox Não tem aquela atualização do 1.3 Que vem no mercado noturno, que vem a parte do multiplayer Não tem essa parte Tem acho que uma outra coisa importante que eu não lembro o que é Que também não tem nos consoles, no PS4 e no Xbox E daí ele pegou e falou que essa empresa né, que tá tentando fazer o Stardew Valley Virar multiplayer nos consoles Ela disse que tá com problemas técnicos E tá tentando fazer essa atualização né, pro console Só que tá tendo alguns problemas Mas acha que em algumas semanas Já vai conseguir colocar o multiplayer nos consoles No PS4 e no Xbox Mas infelizmente tá tendo alguns problemas ali Devido aos códigos talvez Dos consoles né Então tá dando esse probleminha Ele não pode garantir Mas acha que daqui a algumas semanas Já vai tá liberado A atualização 1.3 para os consoles Nesse mesmo tweet O fã respondeu ele né Comentando que ele não sabe muito bem Como é que funciona esse processo de transferência né Do PC pro console Mas que ele imagina que é muito difícil E dá muita dor de cabeça Porque realmente tá difícil né De vir essa atualização 1.3 para os consoles E daí o Eric Barone né Daí ele respondeu essa pessoa Dizendo que o maior motivo Dessa atualização ter demorado tanto Tá demorando tanto É porque tá sendo muito difícil Passar o Star No Valley do modo Single Player Para o modo multiplayer Nos consoles E que o código do Star No Valley Tem muitas mudanças pra fazer Muito trabalho pra fazer E daí os consoles Tá tendo muitos problemas técnicos né Ao fazer essa atualização Do modo single player pro multiplayer Foi isso que ele respondeu ao fã né E depois dele ter respondido lá Feito aquele outro O primeiro tweet E ter respondido um dos fãs Ele fez um outro tweet Onde que ele fala Pra gente dar uma espiadinha Na próxima atualização Que é a 1.4 E daí ele falou que vai ter Uma introdução de um novo edifício agrícola Que permite a gente criar peixes E coletar ovos E né Tipo fazer aquelas ovas de peixes E outros produtos E na imagem que ele Deixou ali Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês A gente pode ver No caso Três digamos Piscininhas né Com peixes Eu não sei se são três piscinas Eu tô falando piscinas Mas deve ser outro nome Eu não sei se são três piscinas diferentes Ou se ela só tem Um tipo diferente Meio aleatório Quando tu coloca ela no mapa Porque a primeira Da esquerda Ela tá com corais dentro E eu vi que tem Um baldezinho Na esquerda também Outro embaixo E tem uma redezinha Pequena Na da direita Tem uma rede grande Dá pra ver que ela tem lulas Porque ela tem uma plaquinha ali E tá escrito O número de lulas Que tem ali dentro É lula ou polvo? Aquela ali Porque tem diferença né Não sei Mas tem Acho que esse aquele ali É polvo Se eu não me engano Mas tá escrito ali Que tem 10 E eu não sei se a gente Consegue pegar Se a gente tem que pescar ali dentro Provavelmente é pescar Porque o de baixo ali Ele tá pescando E tem 4 esturjão ali dentro E o de baixo Ele é diferente também Porque ele tem Umas coisinhas Como se fossem Umas boias Ali em cima E tem Essa redezinha Um pouco diferente Também Também tem a plaquinha Que nem o de cima Mas É outro tipo de peixe E do lado A gente tem aqueles Jarras Aquelas jarras de conserva E Tem tipo Aquelas ovas Eu não sei se a gente Vai pegar alguma coisa Desses tipo Aquários Essas piscininhas E vai ter que colocar Dentro dessas jarras de conserva Pra poder fazer As ovas mesmo Mas eu achei bem interessante Uma coisa que Eu já vi que tem pessoas Postando sobre isso Na internet É que lá no canto Direito Tem Uma plantação De morango E em cima Tem um gato diferente Daí a gente fica pensando Será que vai vir Outros tipos de gato Ou vai ser só Aquele laranja Normal Mas ali tem um gato Diferente A gente não sabe Talvez ele tenha colocado Algum mod Mas tem um gato Diferente ali Não sabemos né E a princípio É isso que a gente consegue Ver de diferente Mais nada Na verdade Eu não sei Que plantação é essa Que ele fez aqui Não tenho certeza Se eu conheço De plantação Assim eu não sei Muito bem vendo Mas a princípio É isso que a gente Tem de diferente Temos as quatro Pessoas aqui Normal E o resto Eu acho que Tá tudo normal mesmo Não tem nada Diferente Essa imagem Traz bastante coisas Já pra nós Que a gente tem que especular Se vai ter alguma coisa Diferente Ou não Esperamos que sim Mais coisas né Acho que tem mais pessoas Esperando pela atualização Então vamos ver O que mais vai vir Eu tô bem ansiosa Porque ele já tinha feito Um pronunciamento Antes no Twitter Falando sobre Outros itens também Outras coisas Que agora não me lembro Das outras coisas Que tinha E nesse tweet Aqui Que ele botou Um fã Também comentou E fez uma pergunta Ele disse Que era muito legal Essa foto E tal E as coisas que tinham E ele perguntou Se isso aqui Toda essa atualização nova Também vai estar disponível Para os consoles E para o PC Já porque Existem algumas coisas Que tem no PC Que não tem nos consoles Como as notas secretas E o mercado noturno Eram as notas secretas Que eu tinha esquecido A outra vez que eu falei As notas secretas E o mercado noturno E ele respondeu Essa pessoa Falando que sim Que ele vai fazer Tudo o possível Vai dar o máximo de si Para que Essa atualização 1.4 Chegue o mais rápido Possível nos consoles Que ele sabe Que a atualização 1.3 Tá demorando demais Mas ele disse Que é muito importante Que para o Xbox E para o PS4 A atualização 1.3 Chegue logo Que a partir dela Ele vai conseguir Colocar a atualização 1.4 Já né No console Não temos data prevista Ainda para essa atualização 1.4 Para o PC Normalmente Todas as atualizações Que saem Saem primeiro Para o PC Às vezes em beta Às vezes só oficialmente Já direto oficialmente Mas não tem data prevista Ainda Ele não falou sobre isso Mas eu acho Que ele vai esperar Primeiro conseguir Colocar o multiplayer Nos consoles Depois ele vai lançar A 1.4 No PC E depois Passa essa 1.4 Para os consoles Novamente Para o celular Essas coisas Pelo menos É isso Que eu acho Que ele vai fazer E depois disso Ele não falou mais nada Lá no Twitter Fiquei cuidando A tarde toda Agora já estou gravando De noite Porque eu queria saber Se ele ia postar Mais alguma coisa Se ele ia responder A princípio Eu não vi ele respondendo nada Mas deixem aqui Nos comentários O que vocês estão achando Sobre esses mini spoilers Que ele está dando Eu estou achando Bem interessante Eu estou louca que vem Essa nova atualização Vocês sabem Que já faz Acho que mais de 3 anos Que eu tenho meu canal E eu estou vivendo Com a história Eu valer mais de 3 anos Já E eu estou sempre Trazendo uma série Diferente Agora a gente está Fazendo a série Na fazenda remota Com a lucratividade baixa Está sendo bem interessante Eu nunca tinha jogado Desse jeito E estou aproveitando Bastante Essa atualização Saiu ontem Eu estou postando Na sexta-feira Gravando esse vídeo Na quinta Mas eu já postei Sobre isso Na própria quinta-feira Lá no Amino Para quem não sabe Eu tenho uma comunidade De Star of Valley Lá no aplicativo Amino Vocês podem baixar Pela Play Store Ou pelo Eu não sei como é O nome do outro Acho que é iOS Não lembro o nome Do outro Mas vocês podem baixar Esse aplicativo E tem o link Aqui na descrição Da comunidade É Star of Valley PT Barra BR E tem uma galinhazinha No final A gente está com Mais de 3.500 Membros Lá E lá Eu sou A dona A criadora Mesmo Da comunidade E eu fiquei Responsável Para sempre falar Sobre as atualizações Notícias Novidades Então Cada vez que sai Alguma coisa Eu sempre posto Lá primeiro E de lá Eu tiro o roteiro Para os vídeos Então Me sigam lá Entrem no aplicativo Amino E cada vez que vai sair Uma notícia Eu sempre posto Lá primeiro E já faço Meio que o roteiro Para poder fazer Esse vídeo E bom Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Que é muito importante Se inscrevam aqui embaixo Se vocês não forem inscritos ainda E bom Eu vou ficando por aqui Um beijo para vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo